Vamos fazer a liberação para ele poder ser incluído a nota fiscal de entrada para ele. Aqui o pedido já com status branco, podendo ser feita a nota fiscal de entrada para ele. Então vamos incluir a nota fiscal de entrada. O pedido 134, medição 54. E o pedido de compra já com seu status entregue. Vamos agora fazer uma nota de devolução dessa compra. Vamos aqui na rotina de pedido de venda. Devolução de contas. Legenda Adriana Zanotto Vamos buscar aqui a nota origem de 79. Então confirmando a nota origem de 79. Vamos lá. 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 Vamos lá.